A ponto de se eu for no banheiro, você ir lá comigo Logicamente, vai dar mole Primeiro, pode vir com a RN, tá solteiro Tem espacinho pra vocês Se vocês quiserem, eu também quero Tudo que vocês querem, eu quero em dobro, entendeu? Peraí, peraí, você sabe que elas meninas gostam de vara, né? Ih, parceiro, vara é o que não vai voltar pra elas Você falou que quer em dobro? Nossa, minha, que brava! Bem, fala seu nome Andreina É, aqui é o quê? Tudo amigo, não? Tudo amigo Ninguém pega ninguém Conheça que eu nem conheço Ah, conheceu agora Me ajuda, pô, vai me tirar Conheceu agora Ela falou que não conhecia É a nossa? Conheceu agora Obrigada, que eu faço pra ela hoje Tá vendo? Hoje é o dia Aproveita Eu sou a namorada dela Não, é Trisal É beijão? Não, organiza, organiza Vem cá, vem cá Fica aqui, fica aqui Fala seu nome Carão Ela é mesmo sua namorada? O que é? Beijão, tem que ser beijão Ah, não Mas, aí, o que você acha disso? Não, 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 não Bacanagem Diretamente de onde, Bala? Bora, pé, pai Eu achei que tava com vocês Ela não, ela não Ela é de expressão nosso, pai Tá conhecendo agora O e esse? Como é que seu nome? É o Vaguinho, né, pai? É o Vaguinho No YouTube No YouTube do Felipe Neto Felipe Neto Manda um beijo pro Felipe Neto Felipe Neto, eu sou sua fã Felipe Neto? O que que é? O canal do Felipe Neto Ah, tá, então você não explica Então vai, manda um beijo Eu sou sua fã, ó Mas qual que é o nome dele? Qual que é o nome? Felipe Neto Ô, Felipe Neto Nós chamamos, gostou do Felipe Neto, gostou Ô, Felipe Neto Beijo Isso, tamo junto Ciclope tá na área aí, porra Ciclope? O lugar é cabuloso Nada esses negócios É droga Será que é? Faz mal, né? Qual que é o canal? Felipe Neto Felipe Neto Nós chamamos É isso, tamo junto, Felipe Neto Vai tomar no centro do olho do seu c... Vem cá, que eu falei E a gente tem que explicar, né? Porque eu falei assim Eu vou no banheiro Se você nascer, você também vou Mano, que nem eu te falei Você é o pi de bengala das entrevistas, pô Esse sou eu Você é o brabo das entrevistas, mano Agora eu entendi Eu sou fã seu, entendeu? A ponto de se eu for no banheiro, você ir lá comigo Logicamente, vai dar mole Primeiro, as mulheres usam banheiro separado, elas não vão ir Se você precisar lá de uma mão amigo RN tá lá Você vai tá lá, né? Logicamente, RN vai tá lá Diretamente de onde? Diretamente de Betim, tropa Vai mandar um salve aí pra alguém, alguma coisa assim? JDA, mandar um salve só pra minha família Porque a família que sempre tá sempre com a agenda daquele jeito Família é a base, né? Família é a base de tudo, sempre Eu ia perguntar sobre as meninas do evento Mas se não é melhor não Não, pode perguntar, pode perguntar Ô Zê, tem uns trenzinhos, mano Que meu Deus do céu Você é bom? É ótimo Já blertou com alguém hoje, não? Ô Zê, o que que pega? Só peguei só uma Hoje eu tô bem suave Hoje vai ficar bem tranquilo Não quero muito tumulto, não, entendeu? Não é só uma Uma é o ideal e tá boa Cara fiel Não, é ter que ser mais de uma, mano Pra bater o que o recorde da noite daquele jeito Então deixa aí um recado pras meninas que você não pegou hoje Ô meninas, vocês que eu não peguei Pode vir com o RN, tá solteiro Tem espacinho pra vocês Se vocês quiserem, eu também quero Tudo que vocês querem, eu quero em dobro, entendeu? Pera aí, pera aí Você sabe que elas meninas gostam de vara, né? Ih, parceiro Vara é o que não vai voltar pra elas Você falou que quer em dobro? Nossa, que brava É complicado, tamo junto Ei, vem cá, vem cá Você tá bom não, hein? Ah, eu tô pela ordem Tá bem mais ou menos já, né? Não, mais do que mais ou menos Lembra seu nome, lembra seu nome? Lembro meu nome Fala lá pro pessoal Mike Lembra onde você mora? Igarapé Igarapé aqui mesmo, né? É, não Pra lá de Bicas Tá, mas sabe voltar pra casa? Sei, sei, sei É, tranquilo Sua mãe sabe que você tá aqui? Lógico que sabe Lógico que não, né? Pai sai desde os 12 anos Dois, os 12? Desde os 12 Complicado isso, né? Rei da revoada, né pai? Você não deseja isso pra ninguém, né? Claro que não Você tem alguém assim? Você tem uma esposa? Como é que é? Tem não Pai vive da putaria Mas só pegando geral? Ah Todo mundo que vier na frente Homem, mulher, tudo Não, homem não Ah, é porque você falou todo mundo que vier Eu não sei, né? Homem não, homem não Só as meninas mesmo, né? Só as meninas Você não pegou ninguém Não tá nem em condições A acompanhante acabou de sair ali Tá ali? Tá, ué Saiu com outro, não? Não, lógico que não Não sei, porque tem que explicar Porque senão a galera não entende Pode entender Ó, pai é rei da revoada Rei da revoada Deixa um pensamento aí pra minha galera, vai Ó Se ninguém te quer Vai pro baile Acabou? Pronto, né? Acabou Quer cantar uma música aí pra fechar? Nada Nada não, né? Ó, o negócio é o seguinte No off a vida flui No off a vida flui Tamo junto Já tá gravando Entrevistar? É entrevista Mas é de garapé, pai Pra moça a gente tem que entrevistar, ó É, esse é o cara Diretamente de garapé Garapé tudo novo Tá bombando, tá bombando Bem acompanhado hoje Bem acompanhado Tomando uma Bem respeitado Tranquilo, né? É nóis Pagodinho agora aí ou não? Vai bombar Depois tem um pagode Aí é tudo, né? Grupo plano B Tá esperando? Nós tudo é negão Tranquilo Tranquilo Manda um salvo pra alguém É o galo doido, ladrão Falei com o Baguinho Diretamente de garapé